Bora, bora minha galera linda, que tal você ganhar esse iPhone 13 semi novo Pela apenas 20 reais ou 13 mil reais no Pix, diretamente na sua conta E para você participar, abaixa clicar no link da inscrição ou na bio do Instagram Forró Sem Preconceito Oficial Não perde tempo não, vem pra cá, participa comigo